Salve galera, aqui é o Matheus e hoje é o meu primeiro vídeo no canal e eu vou jogar Brawl Stars. E gente, hoje eu não tô muito afim de jogar que vale o troféu, assim, eu não tô muito afim, então vou jogar treino, tá? Comentem aí qual personagens querem que eu use no próximo vídeo. Agora eu vou usar o Rico. E gente, eu gosto bastante do Rico, porque além de ele ter várias condições de correr rápido, a útil dele é muito bom. E dá pra mirar. Eita, gente, eu acabei morrendo. Gente, eu vou jogar mais uma partida aqui. Gente, se tiver um barulho de bola, não liga, porque o meu irmão jogou no bolo. Agora eu vou jogar com o Colt. Gente, no próximo vídeo eu vou jogar Free Fire, tá? Gente, eu só vou jogar mais uma partida, porque daqui a pouco eu vou pra escola, é, eu não tô de feriado. No próximo vídeo, galera, eu vou estar jogando com... Quer dizer, que vale o troféu, porque... Hoje eu não tô num pacinho de jogar que vale o troféu, não. Ai, galera, eu morri. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha. E... Fui! E... E aí E aí E aí